A gente vai entender mais sobre o acidente vascular cerebral, a principal causa de morte e incapacidade no mundo. A gente está recebendo a médica neurologista, a doutora Bárbara Márcia, que vai nos explicar mais sobre essa doença. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos. Boa noite, Geandra. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre um tema tão relevante que é o AVC. Hoje, dia 29 de outubro, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o AVC. O AVC, desde 2019, passou a ser a principal causa de mortalidade no Brasil, superando realmente até o infarto. Daí a importância de a gente falar sobre esse tema, sobre os modos de prevenção, os sinais e sintomas e o tratamento dessa doença. Doutora, para explicar, para quem está em casa, existem dois tipos de AVCs e tem um que atinge o maior número de pessoas, que acomete mais as pessoas. Isso. Nós temos dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O mais frequente é o AVC isquêmico, que ocorre em até 70% dos casos. No caso do isquêmico, ocorre uma obstrução de uma artéria no nosso cérebro, impedindo o fluxo sanguíneo. E aquela área que é irrigada por aquela artéria, ela sofre uma morte neuronal. Os neurônios vão morrendo com o passar do tempo. Daí a importância de um tratamento rápido e eficaz, porque a gente tem uma janela de 4 horas e meia a partir do início dos sintomas para o tratamento. Doutora, em relação a esse tipo de AVC, tem como a pessoa identificar minutos antes de ter um AVC? Isso. A gente costuma utilizar um mnemônico chamado SAMU. A gente pode pedir o paciente para sorrir e avaliar a mímica facial, para ver se tem uma paralisia facial, ou seja, a boca fica torta. Pode pedir para o paciente abraçar ou levantar os braços. Se algum dos braços cair, a gente já classifica como hemiparesia, que é uma perda de força de um lado do corpo. A gente pode pedir para o paciente cantar ou falar alguma coisa para ver a questão da voz, se está tendo a voz mais embaraçosa, a voz mais pesada. Outros sintomas também são muito comuns, como tontura, vertigem, alteração da marcha, alterações do nível de consciência, também são bastante frequentes. Mas, de qualquer maneira, é interessante logo que seja, tenha o socorro imediato. Isso. A gente costuma falar na neurologia que tempo é cérebro. Então, no AVC não é diferente. Assim que você identificar esses sintomas, o ideal é que procure o serviço médico o mais rápido possível. Aqui em Picos, o nosso centro de referência no tratamento do AVC é o Hospital Regional Justino Luz. Então, assim que identificar o sintoma, acionar o SAMU através do 192, que o SAMU irá levar até o Hospital Regional, onde tem acesso à tomografia e às terapias de reperfusão, que é o tratamento específico para o AVC. Doutora, e esse tipo, esse esquímico que a senhora descreveu, ele representa mais de 70% dos casos e também atinge muitos jovens, não é isso? Isso. Ultimamente, vem aumentando o número de AVCs em pacientes jovens, justamente pelos maus hábitos de vida. A questão do sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo, etilismo, alterações do nível pressórico, diabetes, dentre outros fatores de risco cardiovasculares. E o outro tipo de AVC é o hemorrágico, né? O hemorrágico está mais associado à pressão alta, pacientes idosos que têm a geopatia amilóide, que é o Alzheimer, né? Aumenta o risco de ter esse AVC hemorrágico. Ele é mais frequente em homens ou mulheres? Assim, mas ultimamente tem uma leve prevalência em homens, tá? Mas é muito parecido. As mulheres hoje com estilo de vida semelhante do homem termina sendo também atingidas por esse tipo de AVC. Exato. E a forma do tratamento, doutora? Pois é, o tratamento, assim que sentir os sintomas, procurar o hospital, né? O hospital conta com uma medicação chamada trombolítico, tá? Que é uma medicação que vai desobstruir aquela artéria que está entupida e reestabelecer o fluxo sanguíneo do cérebro, né? E com isso reverter os sintomas e reestabelecer o fluxo sanguíneo, diminuindo as sequelas, incapacidades e diminuindo também a mortalidade desses pacientes. Doutora, voltando só pra essa questão do caso hemorrágico. Qual o sintoma do hemorrágico? São muito parecidos. O que a gente vai diferir é através da tomografia, tá? Por isso que a gente tem que ir pra um centro de referência que tenha tomografia. Porque através da tomografia a gente vai poder distinguir se é isquêmico ou hemorrágico. Mas aquele teste que a senhora se referiu ao outro tipo pode ser feito também no caso? Pode ser feito pelos dois. Tem o mesmo sintoma no caso, né? Paralisia facial? É, facial, alteração de força de um lado do corpo, alteração na fala. E vamos chegar na prevenção, doutora, que é a parte mesmo, assim, importante que as pessoas têm que se conscientizar porque o AVC está muito relacionado ao estilo de vida, não é isso? Exato. A prevenção, com essas medidas de prevenção, a gente consegue evitar até 90% dos casos de AVC, que é o controle da pressão arterial, controle dos níveis glicêmicos da diabetes, controle do colesterol, tá? Evitar o tabagismo, o etilismo, praticar atividade física, né? Inclusive, esse ano, o tema da campanha do AVC é Movimente-se, né? Então, estimulando a questão da prática de atividade física na prevenção do AVC, né? Assim como o controle de fatores de risco cardiovasculares, como arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, também são, devem ser tratados de forma mais adequada. Ok, doutora. E a gente agradece sua participação, seus esclarecimentos ou notícias de picos. Certo. Eu que agradeço já da oportunidade e estou à disposição, tá? Obrigado.